Ai ai, que dia bom, hoje vou aqui ligar minha televisão pra ver qual é a notícia de hoje Cuidado, hoje um robô foi construído e esse robô é um tubarão que anda na terra Ele não nada, ele é um robô tubarão que anda na terra Então tome cuidado, fique em casa e tranque todas as suas portas e janelas e tudo Se não, esse robô pode acabar entrando em sua casa e te devorando, tchau Puu, puuu, tá, pega Ixi, esse daí é brabo, hein, esse daí é brabo Eu, hein Eu vou ir pra casa do meu amigo Eu acho que aquele tubarão está aqui Será que tem um jeito de eu derrotar ele? Meu Deus, ele fica até em pé Meu Deus, sai daqui, tubarão Ai Então, Miguel, a aula foi boa hoje? Foi sim, velho Mano, para O que que é? Tem um tubarão aqui, ai Ai, cara, meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho, corre, corre, corre Meu Deus, mano Eu não consigo correr esse tubarão, ele é um robô Ai, mano, eu não sei, velho Sai, vou chutar esse trem Ai, meu Deus, não, ele matou meu amigo Eu vou correr, eu vou correr Meu Deus, tem um homem aqui, velho É um tubarão super gigante Ele anda na terra Esse tubarão aí é mais atualizado, hein Andando na terra, hein Aí, esse daí eu vou gostar Esse aí eu vou gostar Não, 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 ai, ai Meu Deus, esse tubarão voou Ele voou Ai, socorro, eu estou aqui embaixo dele Voltei Ai Esse tubarão Sai daqui Sai Não Meu Deus, aquele tubarão está solto Eu vou ver o que está, quando está rolando aqui Meu Deus, aquele tubarão parece que ele fez vítimas Ele devorou as pessoas aqui Tubarão Aqui tem uma televisão Uia Meu Deus, velho Alguém quebrou o tubarrão Alguém quebrou ele Meu Deus, ele está aqui em mim Ai Socorro Alguém ajude Chame a polícia Já sei, eu acho que eu vou acabar com esse tubarão Vou pegar ele assim E Vou quebrar ele Em outro dia Ai Acho que aquele Tubarão já foi quebrado Porque eu ouvi um cara falando que ia quebrar ele Mas eu acho que ele não está quebrado não Acho que aquele tubarão ainda está vivo Porque como é que um tubarão vai ser quebrado tão fácil Aquele tubarão de robô nem é tão cara assim Eu não quero mais Ai 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 não Ai não Ai Por favor tubarão Não me mate Pera Abriu um buraco aqui no tubarão Vou ver se eu consigo entrar nesse buraco Ai Eu não consigo Só se eu segurasse Mas eu tinha te quebrado ontem Ai Já sei o que eu vou fazer Sai tubarão Eu vou conseguir entrar Dentro desse tubarão E vou controlar ele Eu vou tirar tudo que tem dentro desse tubarão E assim eu vou poder Saber O que tem dentro dele Eu vou conseguir entrar Agora eu vou entrar Agora eu vou entrar Eu consegui entrar Eu consegui Agora Eu consigo controlar esse tubarão Aqui é a boquinha dele Vamos em frente Tubarão Ok Pra cá não tem nada Eu acho que eu vou fazer uma coisa Que eu sempre quis Eu vou matar uma pessoa Que eu sempre quis matar E ela está logo aqui na minha frente Ele me empurrou Aquele dia no One Alive One Alive One Alive Ele tinha me empurrado Aqui Então eu vou matar o Miguel Desculpe o Miguel Mas agora É minha vingança Você tinha me matado Naquele One Alive Você não lembra o Miguel? Pois agora vai lembrar Na morte Ai Eu matei o Miguel Eu matei o Miguel Você tinha me matado Você tinha me empurrado Naquele One Alive One Alive V V Então Morre Ai E o Junior Tinha Tentado Entrar No anterior Da boca De Do tubarão E ele acabou Desconectando O controle Do tubarão Que era de andar Sozinho E tal E aí Quando ele fez aquilo Ele entrou Bruscamente Tentar Entrar No inferior Da cabeça Do seu tubarão Mas lá tinha um controle Que podia Explodir O que chegasse Perto E foi Assim Foi a cabeça Dele que chegou ali E ela foi Explodida E assim E o tubarão Ficou ali parado Sem nenhuma coisa E assim A polícia Chegou Retirou o tubarão E desmontou Ele E assim Perceberam Que tinha uma pessoa Ali dentro E assim Era o Irã E mais uma vez Ele morreu aí Fim Da história Tchau 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 Tchau